Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal e dessa vez eu estou aqui no Flea de Facility e bora jogar umas partidas de marretão aqui. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e me seguindo em tantos atos sociais que vão estar aí na tela. Então bora lá pras partidas. Bora lá que começou. Ih, já comecei sendo a fera do marretão, gente. Eu estou aqui toda vestida de Halloween, pronta pra outubro, entendeu? E agora sou a marretona, então quero dar um aviso a todos. Salve-se quem puder, entendeu? Que eu vou pegar geral. Cadê, cadê, cadê? Vamos à procura desse povinho. Aqui tem PC? Não tem PC. Bom saber que já sei que aqui não vai ter ninguém parado hackeando um PC. Deixa eu ver, aqui tem um PC, mas não tem ninguém. Então, ih, já erraram ali, hein? Já erraram ali. Não, gente, tem que saber hackear. Tem que hackear certo. E foi bem aqui que erraram, ó, ó, ó. Tem uma pessoa bem aqui. Oi! Peguei. Ai, não acredito que bugou. Ai, não acredito que não foi. A marreta bugou. Palhaçada, viu, gente? Peguei a pessoa, mas a marreta não marretou. Não, tipo, marretei e a pessoa não foi pega. Ai, sei lá, também. Só sei que teve uma outra pessoa que errou bem aqui. Quer ver, ó? Ela errou bem aqui. Eu vou bem capturar ela. Aqui. Oi, menina! Oi! Peguei. Mano, essa marreta tá de sacanagem com a minha cara hoje, hein? Não é possível uma coisa dessas. Não é possível. Ih, filha, sem saída. Não acredito. Não acredito que a porta tava aberta. Achei que ela tava sem saída. Ai, a outra aqui. Peguei. Vou pegar bem essa daqui também. Oi, peguei. Boa, gente. Ficou parada. Peguei, gente. É assim. Peguei. Meu Deus, a menina voando. Jesus, vocês viram? Tudo bem. Vou capturar a primeira aqui e colocar nessa cápsula que tá mais perto. Olha, tinha uma cápsula bem ali dentro. Tudo bem. Vou colocar bem aqui. Vou pegar a outra menina que eu marretei e foi voando pra lá. E vou prender ela bem nessa cápsula aqui. Porque tá bem aqui na minha cara, né? E eu... Ai, cadê a menina? Menina! A menina saiu do jogo? Não. Ué, cadê? Ah, aqui. Oi! Ai. Vem cá, 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 vem cá. Peguei! Salvaram, não? Oi, menina. Peguei você também. Boa, gente. Boa. Essa daqui já é minha, entendeu? Essa daqui já é minha. Não quero nem saber. Cadê a menina que eu peguei? Tá bem aqui, ó. Pulando, fi. Eu vou catar a tua e vou prender bem nessa cápsula daqui. Só vai faltar um. Só vai faltar um. Ai. Aqui, vem. E eu fechei bem a porta. Por que a menina não tá sendo... Oxi, o que o E não tá aparecendo? Oxi. Nossa, gente. Bugou, meu. Eu não tinha aparecido. Tá, a menina tá aqui. A outra tá ali. E a outra está bem ali. Ok. Cadê? Tá faltando uma pessoa que é... Quem tá viou o semi-williams. Cadê esse Williams? Tá, a menina tá ali. A outra tá aqui. Gente, cadê esse menino? Ou menina, não sei, né? Ué, não vai ajudar os amiguinhos, não? Coisa feia, hein? Olha só. Deixando todo mundo na mão. O menino tá tipo assim. Cada um por si, entendeu? Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, galera. Tá, aqui... Ih, salvaram? Não, salvaram. Não, achei que tinha um salvo. Tá, aqui tem um PC, mas ele não tá ali. Ali não tem nenhum PC. Aqui tem um PC, mas ele não está aqui. Hum, dentro do avião. Dentro do avião tem um PC, mas eu vou olhar primeiro nessa sala aqui, entendeu? Aqui... Ah, tá explicado, gente. Ele está off. Cadê? Não tem aqui, não. Mas tem uma cápsula bem aqui. E é onde eu vou prender ele. Ih, galera. Falei que eu ia vencer a estar aqui. Ninguém escapa da Marretão Abrobra. Bora lá pra próxima partida. E dessa vez eu não sou a fera do Marretão, porque eu fui na partida passada, né? Então... Ai, aqui no meio tem um PC. Boa, então já vou hackear aqui. E a fera é a pessoa ficar. Galera, o menino é ficar da partida passada. Então, essa partida já está ganha pra nós, hein? Essa partida já está ganha. Ninguém vai nos impedir de ganhar, entendeu? Porque aquele menino... A não ser que ele está andando agora, né? Mas na partida passada ele vai ficar. Mas tudo bem. Ele andando ou não, a gente vai vencer. Que susto a menina ali, ó. Só vê a carinha dela bem aqui, ó. Falei, pronto, a fera. Ih, não entra agora, não, não entra. Ih, errou. Tudo bem, tudo bem. A fera vai ficar mesmo. Se ela estiver, vai ficar melhor pra nós, entendeu? Melhor pra nós. E bora lá pro próximo PC. Que essa daqui é nossa. Garantida nossa, entendeu, galera? Já vencemos. Essa daqui aqui tem outro PC. Boa. Não, gente. Eu estou falando. Essa daqui a gente vence. Essa daqui a gente vence por quê? Vou bem usar as minhas habilidades aqui de pró. Ai, gente, meu lookinho. Que bonitinho. Vocês gostaram? Que susto a porta abrindo, meu coração, meu pai amado. Pelo amor de Deus, eu já estava preparando aqui o W pra... Ai. Essas meninas tão de... Tiraram o dia pra me assustar hoje. Que uma acaba de abrir a porta e fecha, aí a outra abre logo em seguida. Jesus. Mas enfim, olha meu lookinho aqui, todo de brilhozinho. Bem Halloween de abroba. Vocês gostaram da abóbora? Ó, tô com uma abóbora pendurada aqui. Ai, erraram. Tudo bem, estou aqui com o cabelo metade laranja, metade preto, bem abroba, entendeu? Bora lá pro próximo PC. Aqui tem? Não, não tem. Aqui tem. Aqui tem o último. Ah, não. Não é o último, não. Ai, meu Deus. Não é o último. Tudo bem, então. A gente hackeia esse. E aí vai faltar o último, que a gente procura. Entendeu? A gente procura. A gente vai atrás. A gente vai conseguir. Entendeu, galera? É. A gente vai conseguir. Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Eu quis fazer uma skin esse ano. Bem tema... Assim, abóbora. Entendeu? Bem Halloween. Então, comenta aqui. Eu tô até com um brinco de abóbora. Só que não dá pra aparecer muito. Aqui, ó. Tem uma abóbora. Tá vendo? Enfim. Vamos lá. Bora pro próximo PC. Aqui não tem PC, mas aqui pode ter, galera. Aqui pode ter um PC, hein? Eu confio que aqui tem. Eu confio. Bora, galera. Mulheres não tem. Ai, meu Deus. Não tem tudo bem. Então, a gente vai pro próximo lugar, que vai ser aqui. Aqui vai ter. Quer ver? Ai, não tem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui vai ter. Não. Aqui tem que ter. Aqui vai ter. Quer ver? Fio! Falei! Boa, galera. Essa daqui é nossa. Cadê a outra menina? Outra menina não nos seguiu. Como assim? Como assim? Éramos nós três. Ah, tá ali, viu? Trabalha em equipe. É tudo nessa vida, galera. É tudo nessa vida. Ih, alguém errou. Ai, a fera saiu. Não acredito. Só porque a gente ia ganhar. Amarelou, hein? Amarelou. Bora aqui. Bora. Vamos lá. Ih, só tem nós três no server? Que sem graça, gente. Entre mais pessoas. Agora só tem eu e a Luane para hackear os PCs. E quem é a fera é a Julie. Julie. Não sei como se pronuncia, mas tudo bem. Bora lá escapar dessa Julie, entendeu? Que a gente vai conseguir vencer essa. Bom, como só tem duas pessoas sobreviventes, Tem menos computadores, né? Agora tem três. Já estou hackeando um. Vai ficar faltando dois. E a gente vai rodear esse mapa inteiro atrás desses PCs. Vamos hackear tudo e vamos fugir. Bom, isso se eu não der de cara com a fera, né? Isso se eu não der de cara com ela. Então, vamos tomar muito cuidado. E esse lugar aqui que eu tô, nesses troncos aqui, Madeira, não sei o que é isso. É um lugar muito visível, entendeu? Se ela estiver andando ali, ó. Ela me vê. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E aqui não tem muita rota de fuga, né? Porque ela vai entrar por aqui. E o único lugar que eu tenho pra sair é por aqui, entendeu? Aqui tá tudo cheio de tronco em volta. Então, vamos tentar dar olé. Um olé bem dado, entendeu? Quando ela chegar aqui. Driblar ela bem bonito. Mas a gente só vai precisar fazer isso se ela aparecer aqui, né? Até agora ela não apareceu. Então, vamos calar nossa boca pra não atrair a fera pra cá, né? Porque é só falar que acontece. Então, nossa, eu vi um vulto ali. Ai, meu Deus, Luani! Para de me assustar, meu Deus! Eu tô passando mal. Eu tô passando muito mal. Toda hora eu tô sendo assustada nesse jogo. Não acredito. Ai, que susto. Vamos bem fechar essa porta aqui pra demorar mais tempo pra fera subir aqui as escadas, entendeu? Caso ela venha. Ih, aqui não tem. Tudo bem. Vamos ver aqui no telhado. O que aqui no telhado às vezes tem, hein? Aqui às vezes tem. Caramba, não tem. Não tem, galera, labirinto. Labirinto deve ter, mas também é um lugar muito visível. Mas tudo bem, né? A gente tem que hackear esse PC. Se a gente não hackear, que vai hackear a fera? Não, a fera não vai hackear. Então, bora, 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 bora lá que hackear. Eu vi uma coisa. É a fera? Não acredito. Oi. Olé! Oi. Olé! A fera não me viu? Viu. Ah, galera. Oi. Oi, menina. Vai. Entra no labirinto e só dá fuga nela. Só não dá de cara com ela, pelo amor de Deus. Porque aí vai ser um pouco péssimo pra nossa carreira, entendeu? Vamos bem entrar nessa casa? Eba! Aqui tem um PC. Beleza, então. Ai, que susto, Luane. Não sabia que tu tava me seguindo. Tudo bem. Bora lá. Espero que a fera não venha até aqui, né? Luane, tu não trouxe a fera pra cá, não, né? Tu não trouxe, não, né? Por favor. Diz que não trouxe. Por favor. Mas se vier também, a gente dá um olé. E se você for pega, eu te salvo também, tá? Um beijo. Porque aqui é trabalho em equipe. Então, bora lá. Ai, meu Deus. Erraram. Calma. Ai, a fera, a fera, a fera, a fera. Uhul! Só vi a luz dela bem ali na janela. Tudo bem. Ela vai entrar. Olha lá a luz dela. Ela vai entrar. Eu vou bem cair aqui, ó. Será que você pegou a Luane? Não. Ela entrou no armário, viu que não tem ninguém e saiu. Depois eu vou bem voltar e fazer assim, ó. Uhul! Fechar aqui. Ai, a Luane foi pegar assim. Coitada da Luane aqui. Jesus, a Luane. Eu acho que ela não viu que ela pegou a Luane. Ai! Meu Deus, ela tava aqui. Socorro! Socorro, 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 socorro. Jesus amado. Eu não vi que ela tava vindo ali pela porta. Jesus amado. Agora ela vai me prender, Luane. Me salva, por favor, Luane. Ai, eu tive muito descuido de ficar olhando pra Luane caída e a fera veio por trás e me pegou. Será que essa Luane vai me salvar ou elas estão de time? Porque parecia que elas são de time, né? Que a menina pegou a Luane e aí saiu. Ficou parada lá a Luane. Ai, ela voltou pra mesma sala. Pegou eu e não pegou a Luane que tava caindo no chão. Ué! Eu, ó, eu tenho pra mim que essas duas estão de time, hein? Eu tenho pra mim que as duas estão de time. Não acredito. Ai, vai, Luane. Não tô de time não, graças a Deus, Luane. Te amo, você é salvadora da pátria. Ai, a fera tá vindo pra cá, mas ela não vai me pegar, entendeu? Porque eu vou sair. Já dei uma fuga bonita aqui. Ela vai entrar pela porta e eu vou ficar bem aqui atrás dela. Olha lá. Olha lá ela aqui, ó. Vai sair pela janela? Vai sair pela janela que eu tô aqui na porta. Ah não, ela vai sair por aqui. Ai, meu Deus. Tudo bem, ela sai, eu entro, fecho a porta e vou pro labirinto. Ih, uh! Bora lá, galera. Dei um olé bonito nela. Ai, entendi porque a Luane demorou pra me salvar. Porque ela tava hackeando aquele PC lá e ela já terminou, aliás. Então, bora procurar o último PC. Ih, uh! Só que ela tá lá pra aquele lado, então eu que não vou pra aquele lado, né? Eu quero tentar chegar no celeiro. Eu acho que vai estar lá no celeiro ou naquela casinha perto do celeiro. Porque eu acho que são os únicos lugares que falta a gente procurar, né? Porque eu acabei de sair do labirinto e não tem labirinto, nem cápsula e nem PC. Então, só pode estar ou no celeiro ou naquela casinha do lado do celeiro. Então, bora que bora. Ih, tá na casinha do lado do celeiro. A menina errou ali, ó. Ah, a fera vai bem pra lá. Deixa eu ver se aqui... Ai, tem um bem ali. Só que a menina já tá hackeando ali, então... Ah, a fera. A fera não vai subir aqui não, fera. Não vai não. Ela vai vir por ali. Uhul. Oi, fera. Ai, meu Deus. Fecha aqui. Fecha essa porta. Ah, boa, Luane. Vamos, vamos, vamos. Acabamos! E agora ela tá aí. Luane não vai não, Luane. Luane, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Luane. Eu acho que essa é melhor a gente ir pra outra porta. Será? Eu acho, hein? Ela ainda tá aqui? Ela tá bem ali? Eu acho que é melhor a gente ir pra outra porta. Luane, vem. Me siga. A gente vai bem aqui, ó, por trás, entendeu? Que aí ela não vê. Foi bem aqui no cantinho, ó, bem no meio das plantas. Vou me infiltrar aqui, que a fera não vê que eu saí pela outra porta. Que ela tá esperando a gente naquele buraco, né? Então, vamos abrir aqui essa porta do labirinto. Porque a porta do celeiro não vai ter muito como não, né? Porque a fera está lá. Então, vamos abrir aqui. Vamos escapar. Acho que a Luane consegue dar um jeito, né? Vamos escapar. Eu acho que ela nem tá querendo pegar a Luane, na verdade. Porque ela pegou a Luane e não prendeu. Tudo bem. Luane, tá aberta a porta aqui do labirinto. Corre, Luane. Vai, Luane. Você consegue, Luane. Vai pra porta. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. É tchauzinho das notificações. E me seguir em todas as redes sociais que estão aí na tela. Mais um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.